Vamos agora acionar Leonardo Gonçalves aqui no Balanço Geral. Um homem é suspeito de matar o atual namorado da ex-companheira. Esse caso aconteceu na cidade de Pirinópolis. E o Leonardo Gonçalves vai trazer agora as informações. Leonardo, boa tarde pra você. Oi, Aloares. Muito boa tarde pra você e a todos que acompanham o Balanço Geral Goiás nesta sexta-feira. Esse crime foi registrado, então, na madrugada de hoje, por volta das duas horas da manhã. E eu conversei com alguns familiares hoje pela manhã, aqui na cidade de Pirinópolis, Aloares, e essas pessoas me falaram o seguinte, que o suspeito e a moça, eles namoraram por cerca de um ano e oito meses, mas eles tinham separado. Ela decidiu colocar um ponto final nessa relação. Diante disso, então, o suspeito não teria concordado e começou até a ameaçar essa jovem, dizendo que ele iria tirar uma felicidade muito grande dela. Porque, Aloares, há cerca de quatro meses, ela estava namorando um outro rapaz, que é a vítima, o Ítalo. Aqui na delegacia, a gente colheu o nome dele, Ítalo Júnior de Pina, de 23 anos. O suspeito de entrar na casa nessa madrugada e atirar contra Ítalo. Ele foi preso na manhã de hoje pela polícia militar, inclusive, está no período de flagrante, né? Ele está aqui na delegacia ainda, foi ouvido, é o José Vitor Rodrigues da Cunha, de 19 anos. Na delegacia, ele confessou, então, esse assassinato. Eu estou ao lado do delegado, o doutor Tibério Martins, ele que está à frente do caso, e vai dar mais detalhes, então, dessa investigação. Doutor, boa tarde para o senhor. Um crime que aconteceu de madrugada e o suspeito já está preso. O que a polícia já sabe até o momento? Por que? O que motivou esse crime? Boa tarde, ele confessou, né? Ele confessa esse crime, alegando que ele não suportou o termo do relacionamento, ficou muito mal, segundo ele, e ele decidiu tomar essa medida drástica, né? E praticar esse crime sem deixar a defesa, né? Dá chance de defesa para a vítima. Ele conta, inclusive, que premeditou esse crime desde o ano passado, no final do ano passado. Ele alega que buscou essa arma que ele usou para matar a vítima na casa de um tio no estado do Tocantins. Ele trouxe ela de lá, segundo ele, né? A gente vai verificar isso. E, na data de hoje, ele conseguiu concretizar esse homicídio, então, premeditado, qualificado, né? Porque não deu chance de defesa à vítima e, além disso, ele premeditou esse delito. Ele não suportou o fim do relacionamento e resolveu matar o rapaz que estava com a ex-namorada dele. Inclusive, durante as buscas, a polícia encontrou muita coisa na casa dele. Exatamente. Nas buscas, depois que ele entrou na casa, o casal estava assistindo TV, né? Na casa dele. Ele entrou, atirou na cabeça do rapaz, ele morreu no local e ele fugiu. A polícia procurou ele durante a madrugada, durante um longo período na madrugada e conseguiu localizá-lo. Mas, durante essas buscas, a polícia esteve na casa dele e, lá no local, ela encontrou porções de droga, cocaína, crack e maconha, além de munições de calibre restrito e calibre permitido. Calibre 40, que provavelmente foi utilizado no crime, né? Que a gente encontrou um estojo no local do crime com o calibre 40, que é restrito. Além dos calibres 38, 22 e 16. Ele caracteriza também como traficante, já que foi encontrado várias porções de drogas e até balança de precisão na residência dele? Olha, foi encontrado uma porção razoável de cocaína, foi encaminhado para a perícia, o laudo está sendo finalizado agora. Já atestou a natureza dessa substância como cocaína e maconha. E pela quantidade que foi apreendida, configura sim o crime de tráfico de drogas, é uma quantidade razoável de cocaína. Então, ele vai responder pelo delito de tráfico de drogas também, além do homicídio e do porte de armas de uso restrito. O José Vitor, o suspeito, ele continua aqui, Oluares, e durante esse depoimento, o senhor conversou com ele, ele se, ele manteve frio, demonstrou algum tipo de arrependimento? Olha, ele se mantém realmente frio, ele não mostra nenhum tipo de arrependimento, ele disse que já tinha avisado, ele já tinha planejado fazer isso, ele queria mesmo fazer isso, tirar a vida do rapaz, e ele não mostra nenhum arrependimento de ter praticado esse crime. Ele confessa isso, ele coloca isso bem claro pra gente, que ele queria praticar o crime e não se arrependeu até o momento da atitude que ele tomou. Inclusive, Oluares, eu conversando com os familiares, com os parentes da moça, eles falaram o seguinte, que ele chegou a mandar uma mensagem para a ex-companheira, dizendo que se ela não voltasse com ele, ficasse com ele, ele iria causar a maior dor da vida dela, que seria matar o namorado, portanto, ele premeditou tudo, isso pode acarretar mais pena pra ele? Exatamente, o homicídio, ele é qualificado por isso, né, isso pode provocar um aumento de pena, a pena do homicídio qualificado é de 12 a 30 anos, e isso eleva o mínimo da pena, né, ele não, certamente, ele não vai ser punido mais com o mínimo da pena, ele é muito jovem, né, tem 19 anos, a gente sabe que ele tem algumas passagens como menor em frator, mas isso não fica na ficha dele, então, o primeiro delito que ele vai responder criminalmente é esse crime agora, e, então, o homicídio, a pena base é 12 anos, mas, certamente, ele vai ter essa pena elevada, então, ele deve pegar uma pena um pouco maior. Além disso, ainda tem o tráfico de drogas e também as armas de uso restrito, as munições de uso restrito que ele utilizou para praticar esse crime. Ok, muito obrigado, doutor Tiberio Martins, que é titular aqui da Delegacia de Pirinópolis, foi um trabalho, um conjunto, rapidamente, não, o crime aconteceu por volta de duas, duas e meia da madrugada, e, na manhã de hoje, o suspeito foi localizado, já está preso e, daqui, já vai direto para a cadeia, Oloares. 19 anos de idade, a idade desse rapaz, parabéns aí, né, essa operação conjunta das polícias civil e militar, olha aí, 19 anos de idade, como menor, já tinha envolvimento com o crime, isso aí deve ficar agora, certamente, vai ficar na cadeia até o julgamento, depois pega aí uns 10, 12 anos de cadeia, vai sair de lá com seus 20 e pouco, 30 anos de idade, sem profissão, com passagem pela polícia, ou seja, mais um que vai aí entrar na faculdade do crime, que são as cadeias brasileiras. Infelizmente, são homens fracos, homens que não suportam a mulher tomar decisão, isso vem acontecendo com muita frequência aqui no estado de Goiás, e tomara que isso aí fique muito tempo atrás das grades, porque não faz falta aqui do lado de fora. Obrigado, Leonardo, parabéns aí à polícia, Leonardo, que está na cidade de Pirinópolis, acompanhando aí a investigação desse caso que aconteceu durante a madrugada.